Estamos de volta e trazendo agora pra você a live de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Cinco anos, um colombiano e 14 crianças, além de dez pets, oito cães e dois gatos. Então foi uma cerimônia muito bonita, com a participação do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, o governo federal. Na segunda-feira ela partiu para a Polônia e pousou de volta aqui. Então parabéns aí, Elson. Aos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, bem como os demais envolvidos nesta operação. O Daniel, há poucos dias, por decreto, nós cortamos em 25% o PIS, né? O PIS de... Hoje cortou o PIS. É, o PIS com fins foi hoje, né? De veículos, motocicletas e aparelho de linha branca, né? Ou seja, fogão, macravagem, geladeira, liquidificador. Qual a intenção, já que você é da economia, da equipe econômica, nos orientar a assinar esse decreto? Presidente, é a primeira vez, cabe ressaltar, que há uma redução de impostos sobre produtos industrializados no Brasil. Então isso é um fato inédito. Nenhum governo anterior fez isso. E a intenção é que a gente fomente a indústria e a atividade, não só que as pessoas comprem os produtos mais baratos, mas que a gente consiga produzir mais, gerar mais investimentos e mais emprego. Então estamos falando de mais de um milhão de empresas beneficiadas, só na indústria de transformação, mais de 300 mil empresas beneficiadas com essa redução, com o objetivo de impulsionar a atividade industrial e reduzir o custo na ponta para quem compra geladeira, micro-ondas, celular, carro... Você já viu algum governo reduzir imposto no Brasil? Nunca. Só subir. Também nunca vi. Nos últimos 30 anos o imposto só subiu. Agora, falamos aqui agora então do IPI. Outras coisas, reduzimos também os impostos. Você pode não dar muito valor. Por exemplo, lá atrás, zeramos o imposto de veleiro. Cada veleiro gera, em média, mais dois empregos no Brasil. E, obviamente, o objetivo da Camex aprovar isso aí é que não tem produção aqui no Brasil. Também skate. O pessoal pode não dar valor, né? Jet ski. Jet ski, 18% passou para zero. Asa delta. Durante a pandemia, centenas de equipamentos e produtos aí ligados aí para a saúde. Também games. Por duas vezes cortamos em 10 pontos percentuais. Agora seguimos acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro. Quem está ao lado dele é a chefe da assessoria especial de assuntos estratégicos do Ministério da Economia, Daniela Marques Concentino. Cortar um pouquinho mais os games aqui no Brasil. Quem coordena a Camargo que somos. Não é você? Então, está resolvido o assunto aqui. Está resolvido o assunto aí. Vamos lá. Continuar mais um pouquinho aqui. Na sexta-feira, eu estive com o Tarcísio lá em São José dos Campos, num posto de pedágio, né? Onde foi anunciado ali o novo contrato com a Dutra. Estava, em média, 15 reais o pedágio de carro, de passeio. Ia ter aproximadamente 10% de aumento. Não teve 10% de aumento e passou para 13%. Então, de aproximadamente 16,50, passou para 13 reais. Além de zerarmos o imposto de motocicleta. Qualquer nova concessão, qualquer nova relicitação, a ideia é sempre essa. É diminuir o valor do pedágio e isentar para motociclistas. O que tu acha aqui, ô Dani? O Lula dizendo aqui, eu estava vendo agora há pouco na Jovem Pan também, né? O Lula falando que o MTST, os trabalhadores sem teto, serão protagonistas do seu governo. O que esse pessoal produz? Para mim, produz invasão de terra, invasão de casa, mais nada além disso. Acho que o Lula está facilitando o nosso trabalho, por frente. Porque depois de falar que vai tirar a reforma trabalhista, que vai revogar teto, que vai congelar preço, cada dia ele solta uma pérola nova que... Que vai desarmar a população. De bem, os bandidos não vão ficar muito bem armados. Vai fazer o Brasil não estar para trás. Vamos lá. Uma coisa, uma notícia sobre economia também. Eu vejo a imprensa aqui, eu não sei qual jornal que é esse aqui. Eu não quero cometer nenhuma injustiça, né? É que jornal é esse aqui, pela letra que parece a Folha de São Paulo. Então, o Banco Central descobriu aproximadamente 8 bilhões de reais em contas inativas. Então, ele podia ter ficado quieto e deixar esse dinheiro virar poeira lá, ou não voltar para os seus respectivos donos. Então, foi feita uma campanha. Você, num aplicativo, você bota o teu CPF e o nome da mãe. É isso mesmo? Só o CPF. Não, o teu CPF e o nome da mãe. E ali você vai ver. Então, teve uma senhora aqui que ficou empolgada, né? Os filhos consultaram e viu que ela tinha direito a alguns centavos. Então, em torno de deboche, os filhos fazem uma vaquinha, depositam mil reais na conta da mãe. E ela, quando vai sacar, fica feliz em receber mil reais. Em vez da imprensa aqui fazer uma matéria realmente que pudesse valorizar, né? Valorar o trabalho do Banco Central, faz o contrário. Vai para debochar. Agora, teve uma pessoa, eu não sei como, tá? Que nessas contas inativas, ao botar teu CPF e o nome da mãe, viu que tinha 454 mil reais. Era o senhor, não? Não, não era eu. Infelizmente, não era eu, tá certo? Mas eu fico pensando. Pode acontecer. Pode, né? Alguém depositou na conta dessa pessoa lá atrás, um parede, não sei, ficou esse dinheiro lá. Heranças. Herança, pode ser. Agora, muita gente é recebendo cinco, dez, quinze mil reais, mil reais. Compensa, no meu entender, né? Eu não jogo fora mil reais, sou presidente da república, nem você, tá? E é um dinheiro que é muito bem-vindo. Então, o trabalho do Banco Central foi muito bom. Eu vou ter com o Roberto Campos, brevemente, o quanto já foi sacado. O quanto já foi devolvido dos oito bilhões de reais para os seus verdadeiros donos. E mais ainda, você pode pegar o CPF de um parente falecido teu, tua mãe, teu pai, também fazer o mesmo procedimento. E se tiver algum saldo, lá no banco mesmo, né? Você vê o que você deve fazer para receber esse dinheiro. Agora, uma coisa importante aqui. Banqueiro gosta de dinheiro, né, Dan? Gosto. Você é do ramo, né? Fica... Nunca trabalhei em banco, fui empreendedor a vida inteira. Então, eu pedi hoje de manhã para o Roberto Campos a questão do PIX. Quantas movimentações, né, tivemos do PIX nos últimos meses? Então, em novembro do ano passado, um bilhão e duzentos e quarenta milhões de movimentações. Dezembro, aumentou um pouquinho o Natal, né? Um bilhão e quase cento e sessenta milhões de movimentações. Em janeiro, caiu um pouquinho, mas foi maior que em novembro. Um bilhão e trezentos milhões de movimentações. Ok? Então, o que eu quero dizer com esse aqui do PIX? Segundo o Banco Central também, se essas transações seguissem a normalidade sem o PIX, os bancos seriam arrecadados de vocês, todos nós, né? Em torno de quatro bilhões e novecentos milhões de reais. Em tarifa de transação. Isso, em tarifa. Em um ano, fazendo uma projeção, em um ano, aproximadamente vinte bilhões de reais. Ou seja, o PIX, que foi implementado no nosso governo, tirou dos banqueiros vinte bilhões de reais. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso a gente deu acesso, quando a gente tá falando de empreendedorismo aqui, o PIX revolucionou. A gente tá dando acesso à transação gratuita. Sem taxa? Sem taxa. Então, hoje você compra uma caixa de morango no Sinal, ele te entrega, entrega o papelzinho com o número do PIX, na praia, você compra mate, compra biscoito, até esmola em PIX, tudo. E você pode sacar o dinheirinho também, se quiser, na cantina, ali, numa birosca, no mercado. E eu fui testemunha do esforço contrário que existiu, silencioso, quando a gente trabalhou pra lançar essa iniciativa, presidente. Quando eu falei em MTST, é invasão de casas, né? Rapidamente, invasões de propriedades rurais. No governo Fernando Henrique Cardoso, que ele ficou oito anos no governo, a média de invasões por ano foram trezentos e cinco. Quase uma por dia, né? No governo Lula, oito anos também, média duzentos e quarenta e seis. No governo Dilma, cento e oitenta e duas invasões. No governo tem, baixou bastante, trinta e sete mil. E no nosso governo, ou melhor, trinta e sete invasões por ano, me desculpa aí. E no nosso governo, cinco invasões por ano. Bem, o que aconteceu pra cair tanto a invasão de terra em nosso governo? Lembra, invasão de terra é alguém que invadir uma fazenda, uma propriedade privada. É um fazendeiro, obviamente, né? Que levou anos pra ter aquilo, gastou, investiu. Vai lá, ó, um bando de desordeiros, pra não falar terroristas, e armado. E toma a propriedade do cara, e o cara fica brigando na justiça, como alguns brigam até hoje. Coisa foi invadida ali há dez, vinte anos atrás. Então, o que nós fizemos? Primeiro, tirar dinheiro de ONG. Tinha muita estatal aí que via ONGs, né? Alimentava o MST. Tiremos fora. A outra foi a questão do armamento. Hoje em dia, o parlamento aprovou, obviamente. É um projeto lá permitindo aí a posse estendida da arma de fogo. Então, até o ano retrasado, o proprietário rural podia usar a sua arma dentro da sua casa. Agora não. Ele pode pegar o teu cavalo, o teu carro, e em todo o perímetro da sua fazenda, ele andar armado. Logicamente, que inibe a invasão. E uma coisa muito importante. Titulação de terras. Ou seja, estamos dando aqui um título de propriedade àqueles que, no passado, entraram num programa de assentamento. Então, quando você dá o título de propriedade para essas pessoas, muitos esperavam há 30, 40 anos, ela passa a ser dona daquela propriedade. Ela vai... aquilo é dela. Permite ela fazer empréstimo em banco, se quiser. O que fizer ali é seu, vai deixar para os teus filhos e para os teus netos. E uma coisa muito importante. Entre a posse e a propriedade, valoriza muito aquela propriedade. Até três, quatro vezes mais do que valia antes. Então, o que inibiu, e muito, o trabalho do MST, foram as ações aqui do nosso governo. Você imaginou, Daniel, alguém invadindo a tua propriedade? Você, você, tua família, e voando para fazer aquilo, né? E vai lá um bando de marginal com a bandeira vermelha, uma foice. E esse aqui agora é meu. Triste, né? Propriedade particular é um direito... É, quando se fala em democracia, a propriedade privada, a propriedade privada é a sagrada. Não é pelo teu apartamento, a minha casa, mas é o teu sítio, tua fazenda. Tá? Senão, você passa a viver no vale tudo. Tá ok? Vamos lá, continuar aqui. Terra sem lei, né? Terra sem lei, cada vez mais aqui. Dani, fala um pouquinho você aqui, o que você está fazendo aqui? O que você tem para apresentar para a mulher empreendedora? O que o governo está fazendo? O que vocês estão fazendo? Vem primeiro agradecer ao senhor, em nome das mulheres, pelo espaço que a gente está ocupando. Estão ocupando. O senhor está preocupado, não, da gente ocupar o espaço? Não, pode. Vocês têm que ocupar todos os espaços possíveis. Quanto mais mulheres, melhor ainda. Já somos maioria, já somos maioria. Vocês são 52%. É maioria. Ah, já. Maioria, na matemática é maioria. Então, a gente... O que a gente está fazendo, presidente, com o seu apoio, o que a gente está propondo e começando um olhar diferente? Milhões de mulheres giram a economia, cuidam da casa, tomam a decisão de compra, cuidam de filho, empreendem, educam. Então, nessa tripla jornada, e a mulher toma a decisão de compra, ela é o pilar de sustentação da família, ela é esse motor todo, esse conjunto e esse complexo mundo das mulheres é o tal do empreendedorismo feminino. Então, o que é empreendedorismo feminino? É a gente ter um olhar diferente, dinheiro não tem cor nem carimbo. De concreto, é que está oferecendo para as mulheres. De concreto. O senhor assinou um decreto terça-feira naquela cerimônia linda que o senhor se emocionou, eu também. A dona Michelle falou lindamente. Você vem botando uma gravata cor-de-rosa. Colocaram uma gravata cor-de-rosa no senhor. O senhor assinou um decreto, um, hoje tem milhares de redes de apoio Brasil afora apoiando as mulheres, encorajando as mulheres. Uma em cada quatro mulheres ainda é vítima de violência doméstica, por quê? Se submetem a apanhar dos maridos, porque não tem condição de subsistência, independência financeira para sair de casa ou para sustentar os filhos. Então, a gente quer cuidar dessas mulheres para que elas tenham independência financeira. De concreto, estamos trazendo isso para o centro, pela primeira vez também, uma estratégia nacional de empreendedorismo, para o centro da política pública, para ser gerido através de um comitê nacional de empreendedorismo feminino, que será gerido pelo Ministério da Economia, para que a gente crie iniciativas para promover as mulheres. O senhor deu auxílio Brasil, não foi? Sim. No Cade Único tem 45 milhões de mulheres. A gente quer proteger e dar assistência, mas a gente quer que essas mulheres tenham acesso e promovam. Então, o que foi o primeiro passo? Um decreto para a gente tratar esse tema de empreendedorismo feminino, do cuidado com a mulher, através de um comitê nacional, que vai ter participação não só de ministérios do seu governo, como também do SEBRAE, que está apoiando o empreendedorismo na ponta, da Caixa e os demais bancos públicos, e de 10 entidades que representam e apoiam mulheres Brasil afora. Estamos dando crédito, presidente, capital. Eu pergunto para o senhor, 80% das mulheres são responsáveis por tomar as decisões de compra da casa. Quem toma as decisões de compra? O senhor ou o dono Michel? Como eu não comprei nada, não é nenhum de nós dois. E aí eu te pergunto, quando a gente vai para a parte do capital, do crédito, sabia que as mulheres são responsáveis só por 20% do crédito? Por que elas tomam 80% das decisões e 20%? Então, eu propus esse desafio para os presidentes dos bancos públicos, BNB, Caixa, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, e a gente está lançando um programa, junto com o nosso portal Brasil para Elas, programas de crédito e produtos de crédito direcionados especialmente para a mulher. Mulher é diferente? Dinheiro é diferente? Não, presidente, não é. Mas a gente quer trabalhar a questão do encorajamento, do acolhimento. A mulher às vezes acha que ela não sabe falar de matemática, que ela não sabe de finanças, que isso é coisa de homem. Então, isso é a gente convidando, fala, vem aqui realizar seu sonho, que a gente vai ajudar com capacitação, com capital, com tecnologia, por aí vai. Então, é um primeiro passo de uma jornada contínua, que passa pela conscientização dos homens e pela progressão, pelo crescimento das mulheres. A gente quer dar apoio, capital, capacitação, tecnologia, PIX, é o 5G que vai democratizar, para que as mulheres corram atrás dos seus sonhos sem barreiras. Então, se ser empresário já é difícil, a gente está tirando o estado do cangote do cidadão, não está? Sim. Se o empresário também, não está? Sim. Na corrida de obstáculo, a mulher lá está 10, quase atrás. Tem uma série de programas, que está na eminência apresentada, ainda no corrente mesmo, onde a mulher vai poder, então, ao ter acesso a esse programa, programar sua vida financeira junto a uma instituição. O nosso portal, na plataforma gov.br, já está no ar, .gov.br, barra Brasil para elas. Tem uma trilha para ensinar a abrir a empresa, para capacitar, tem as linhas de crédito, os produtos dos bancos, tem o apoio do Sebrae, quem procurar na cidade. Então, esse portal é para a gente se aproximar. Foi um primeiro passo de um trabalho que é contínuo, não é só porque é mês da mulher. A gente está trazendo isso para o centro de governo, para o centro de poder. O cuidado com a mulher. Vamos lá, a primeira pergunta aqui do programa Pingo Nuzir. Salve, muito boa noite, presidente. Presidente, o que podemos esperar desta reunião da semana que vem, ali, para discutir a substituição dos ministros aqui na esplanada dos ministérios? Olha, presidente, em quem o senhor está apostando em cada estado aí para o Senado e o governo? Como é que vai ser o apoio? Obrigado. Zé Maria, aproximadamente oito ministros deixarão aí o seu respectivo ministério para poder se descompatibilizar e concorrer às eleições. Você perguntou para mim sobre candidato ao governo do Estado e ao Senado. O que eu posso dizer aqui? A Damares vem lá pelo Amapá, é isso mesmo? Ou não? Eu não quero que ela vá, não. Deixando para o dono das mulheres. Em Pernambuco, o Gilson vem para o Senado. Em São Paulo, o Tarcísio ao governo. Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, Senado. Rio Grande do Sul, Onyx, governador. Tereza Cristina e Mato Grosso do Sul, Senado. No DF, Flávia Arruda, Senado. Na Bahia, João Roma, governador. E vamos ter também um ministro por aí. Vamos ter um suplente, né? Um assessor direto do meu, suplente ao Senado lá na Paraíba, que é o terço aí, vem suplente lá pela Paraíba. No resto aí, não sei se mais alguém vai querer disputar alguma coisa, mas no momento, Zé Maria, nós temos aqui sete ministros, né? Confirmados aqui que se afastarão para se descompatibilizar e concorrer então ao Senado ou ao governo do Estado. Temos muita esperança de lutar o Tarcísio em São Paulo, mas de todos esses aqui, realmente tem chance de se eleger porque ele sai com... Já sai com um V0, vamos assim dizer, aqui do governo, mostrando alguma coisa, o que ele fez, teve muita exposição, passamos momentos difíceis na pandemia, todos os ministros se apresentaram para fazer uma coisa ou outra e continuam trabalhando, normalmente continuarão até o dia 2 de abril, do mês que vem. Se bem que eu espero que até o dia 31, todas as pessoas estejam... estejam... estejam desincompatibilizadas e possam concorrer então ao Senado ou Câmara. Tem também o Marcos Ponce, que vem para deputado federal. São Paulo, então são oito, por São Paulo, ok? Tem ex-ministro também, temos ex-ministro aqui, o Marcelo Avantoni talvez venha por Minas Gerais e temos o Ricardo Salles também, ex-ministro, que deve ir candidato a deputado federal por São Paulo. Boa noite, presidente Bolsonaro. Presidente, diante do agravamento da crise Ucrânia-Rússia e as incertezas sobre a exportação de fertilizantes da Rússia até os Estados Unidos, já falam nessa escassez aqui também, o que há de concreto até o momento nas medidas no Congresso para que legislações específicas sobre o assunto sejam apreciadas e votadas para que possamos ser menos dependentes da Rússia nesse setor. Obrigada. Ana Paula, no meio político, sempre aí faltou aquela capacidade para se antecipar a problemas. Por coincidência, em 2008, embarquei num voo do Rio para cá e liu a matéria do Chico Graziano, que hoje bate muito em mim, inclusive não sei porquê, me critica muito, não sei porquê. Mas uma matéria muito boa dele naquele momento, falando aí do potássio na foz do Rio Amazonas. Eu sempre falei sobre isso no Congresso, a história é muito longa, mas o que interessa no momento? Nós apresentamos em fevereiro de 2020, exatamente dois anos e um mês atrás, um projeto de lei que nasceu no Ministério das Minas e Energia para que nas áreas indígenas, de acordo com o interesse e a quiescência do próprio indígena, possamos explorar ali minerais naquelas áreas. Então, o projeto no dia de hoje ou ontem, não sei, foi aprovado à urgência na Câmara. Bem, eu acredito que vai ter que esperar algumas semanas para que ele vá para o plenário, para amadurecer um pouco mais essa proposta. Logicamente que temos urgência, mas mesmo aprovando esse projeto, você vai levar dois, três anos para começar aí a produzir algo naquela reserva, porque é demorado. O que nós fizemos por fora também? Na minha viagem à Rússia, tinha conversado com a Petrobras, tinha conversado com a Tereza Cristina também, e uma empresa russa estava interessada em operar um esqueleto, uma fábrica não concluída, de fabricação de uréia em três lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, a participação da Tereza Cristina foi vital para essa questão. Na Rússia, eu conversei com o empresário que estava na eminência de comprar, basicamente tinha comprado já a empresa, e brevemente começaram a produzir uréia para a gente. Não é apenas fosfato, uréia também. Então, isso, nos momentos difíceis, você busca soluções. E muitas vezes não são soluções fáceis, são difíceis também. Mas, estamos a caminho. Nada melhor do que você deixar de ser dependente de outro país para essa questão. Então, a nossa agricultura não é dez, é nove. É nove porque, realmente, a vontade de trabalhar, o empenho do homem do campo e da mulher também é excepcional. E também tecnologias. Mas, dependemos, em parte, de fertilizantes que vêm de fora do Brasil. Então, brevemente, a gente espera aprovando esse projeto. Se bem que, eu adianto, existe reservas também de minerais fora de área indígena. Então, isso tudo está vindo à tona agora. O ministro Bento das Minas de Energia está à frente disso. Bem como, Ana Paula, em dezembro de 20, de 20, o ano retrasado, nós já começamos a estudar um novo, um programa nacional de fertilizantes. E esse mês vai ser apresentado, onde vai nos orientar, bem como para a classe empresarial também, de como termos fertilizando no Brasil e buscarmos cada vez mais a autossuficiência. Então, a urgência aprovada, um grande caminho. E essa urgência aprovada, desse projeto, não é apenas a exploração mineral. Permite também, vai permitir também, se nós quisermos construir uma hidrelétrica, ou algumas lá no Rio Cotingo, no estado do Roraima, vão poder fazer isso também. E os indígenas, com todos que eu tenho conversado, que eu tenho conversado, querem isso aí. Alguns, obviamente, são influenciados, né, por ONGs e são contra. Mas uma parte considerável dos indígenas já querem fazer na sua terra o que um fazendeiro, né, faz vizinho à sua propriedade. Boa noite, presidente. Qual a opinião do senhor, presidente, em relação ao projeto aprovado hoje no Senado, que cria um fundo estabilizador para os preços dos combustíveis, que amplia o alcance do Vale Gás, que cria um benefício para motoristas de aplicativo e taxistas? Queria ouvi-lo, presidente. Boa noite. Boa noite. Bem, vamos lá. Até poucos meses, ninguém praticamente sabia a composição dos impostos na gasolina, no álcool, no diesel e no gás de cozinha. Isso era um tabu, ninguém sabia. E sempre quando aumentava o combustível, foi comigo, foi com governos anteriores, a culpa caiu no colo do respectivo presidente. Então, há mais de um ano, na verdade, eu comecei a falar sobre isso aí. Olha, o ICMS é um percentual variado, cada estado tem um percentual, e é aplicado em cima do preço final na bomba de combustível. Então, é um imposto que sofre de tributação, até em cima do próprio ICMS. Quando o álcool vem cobrado do ICMS para ser dissolvido, misturado na gasolina, e depois o ICMS incide em cima do preço final, o próprio ICMS é bitributado. Aqui uma tabela aqui, cada estado tem o seu percentual de acordo com o combustível em si. Uma fórmula básica, presidente, do preço do combustível, um sexto são impostos federais, dois sextos é a Petrobras, três sextos é o ICMS. Vamos lá, para a explicação mais rápida aqui, então é mais tranquila aqui. Então, quando eu assumi, em janeiro de 2019, eu congelei os impostos federais, que eu pisco, fiz, né, dos combustíveis. Por exemplo, a gasolina, desde quando eu assumi, o imposto federal é cobrado 69 centavos por litro. O diesel, em torno de 33 centavos por litro. Está congelado. Se você fizer uma conta do litro do combustível que paga de ICMS, né, ou seja, o que é tributário em ICMS, praticamente dobrou, dado a forma como ele é cobrado. Esse projeto aprovado na Câmara, no Senado, com alterações, voltou para a Câmara, deve ser votado hoje à noite. Dá uma disciplinada nisso tudo. E de imediato, né, com a sanção do projeto, por exemplo, na questão do diesel, eu já reduzo em torno de 33 centavos por litro de diesel. Os governadores, no tocante do ICMS, reduzem em torno de 27 centavos. Então, o desconto, né, de impostos, é que eu ia pagar menos de imposto, a partir da sanção da lei, será de 60 centavos do litro do diesel. Como o diesel subiu hoje, 90 centavos, hoje não, a partir de amanhã, 90 centavos, como seria bom se a Petrobras reajustasse, né, segunda ou terça-feira. Mas eu não posso interferir na Petrobras, né, mesmo sendo o acionista majoritário, se pudesse deixar para sancionar, deixar para dar o reajuste nos combustíveis na segunda ou terça-feira, estaria tudo resolvido tranquilamente. Então, estamos correndo com isso, porque nos inter... O que é importante é que, nesses momentos de crise também, não só o senhor reduz agora, mas se tiver alguma deterioração a mais, não vai poder subir mais. Então, o ICMS não aumenta mais junto com o preço. Então, é o seguinte, vamos lá. É um valor fixo, passa a ser um valor fixo do ICMS, que não é mais um percentual em cima do preço final da bomba. Basicamente, congela, para valer, o ICMS, que é o Imposto Estadual, dos combustíveis. Então, a partir de amanhã, se a gente conseguir, se a Câmara aprovar hoje, da minha parte, não interessa a hora, assina a qualquer hora, da noite ou da madrugada, publica em Diário Oficial da União, e a partir de amanhã. Então, por exemplo, na questão do diesel, em vez de se cobrar mais 90 centavos por litro, que é um absurdo, se cobra mais 30 centavos. É bastante, mas diminui esse impacto. E deixo bem claro, o mundo todo está sofrendo com a questão da guerra, da Ucrânia. E Rússia, né, é no preço dos combustíveis. O Brasil é um dos países que está com o combustível mais barato do mundo. continua caro? Continua, sabemos disso perfeitamente. Queremos buscar solução. Estamos buscando há meses solução para isso. Deixo bem claro, se o Supremo Tribunal Federal tivesse julgado uma ação nossa para a gente regulamentar, uma emenda à Constituição de 2001, que diz claramente, essa emenda à Constituição, que falta regulamentação, e a nossa ação junto ao Supremo para obrigar o Parlamento a fazer essa regulamentação, teremos resolvido grande parte desse problema. Essa nossa ação está com a ministra Rosa Weber, já está indo para seis meses e não se movimenta. É triste, porque a gente tem pressa para isso aí e, lamentavelmente, o projeto não anda. Digo aos senhores todos, teremos muitos menos problemas hoje com o preço de combustível se essa nossa ação tivesse sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, a gente vai resolvendo as coisas, demora, o preço está caro, tem muito caminhoneiro aí que vai parar, eu sei disso, lamento isso aí, que vai parar, porque não suporta mais essa carga tributária e é uma questão mundial. Digo a vocês, o diesel aqui agora, mesmo com tudo isso, está mais barato que na Europa, Estados Unidos, é uma realidade. Na questão da pandemia, sofremos muito com a inflação também. Lá era aquela política, ele fica em casa e, finalmente, vê depois. Acabou isso aí, pintou o problema da Ucrânia e Rússia. Em parte, o Senado hoje, já fez uma parte, a Câmara deve fazer a sua parte agora à noite, e a gente vai tirar, então, o impacto de 60 centavos por litro. É muito dinheiro. Você pode ver uma coisa, um caminhão grande para fazer uma viagem de Brasília a São Paulo, mil quilômetros, gasta a cada dois quilômetros um litro de diesel. Ou seja, um caminhão grande carregado daqui a São Paulo gasta 500 litros de diesel. Se você for botar aí os 90 centavos, mais 450 reais só para ir, é muito dinheiro. Quem paga essa conta? O caminhão dele não pode pagar essa conta. Vai passar para o frete. É quem faz a compra, quem vai se utilizar daquele material que foi transportado e que vai ficar tudo mais caro. Isso aí desarruma a economia. Não é fácil. Mas, ontem o petróleo caiu 12% lá fora, hoje estava caindo 2%, não sei como aconteceu. O dólar furou a barreira do 5% ou não? Não, ainda não. Mas vai virar. O dólar se baixar do 5%. Tem que lembrar que o Brasil é exportador de commodities. Então, o grande problema do Brasil, entre as 10 maiores economias do mundo, a única que tem que importar derivado de petróleo é o Brasil. Ou seja, lembra das duas refinarias que o PT fazia no Nordeste e uma aqui no Sudeste, o Comperge? Não fez. Uma roubalheira terrível, mais de 100 bilhões jogado fora e não fez a refinaria. Então, nós dependemos de importação de diesel, de gasolina, entre outras coisas. isso encarece muito o preço aqui dentro. Se lá atrás o PT tivesse feito o seu trabalho, não tivesse aí endividado a Petrobras em aproximadamente 900 bilhões de reais e não ter feito nada, não estaria numa situação tão complicada. Estamos investindo, a Petrobras há poucos meses investiu mais 7 bilhões. Eu acho que lá Comperge para aumentar a produtividade e estamos fazendo a nossa parte. A Petrobras reconheceu no balanço, presidente, publicamente, 6 bilhões de reais de conta de corrupção. Não, não é reconheceu. É dinheiro devolvido pelos delatores, 6 bilhões de reais. Então a roubalheira esteve lá, mas tudo bem. Não adianta chorar o passado, estamos aqui. Nosso exposto de hoje. E o ano passado, a Petrobras pagou 100 bilhões de reais dessa dívida. Quem pagou é você. Dinheiro vem de onde? Vem de desinvestimento e outras coisas a mais que podia o dinheiro estar sendo usado em outra coisa e não foi. E uma outra coisa importante também, a questão de desses comóis, o petróleo no mundo. O mundo todo atrai da economia limpa, verde, é muito bonito, legal, deixou de investir na prospecção, deixou de investir no petróleo vindo do xisto e quando vem a crise, pessoal, está aí, a Europa depende de grande parte de gás da Rússia. E o pessoal sabe que se essa guerra se prolongar, a Europa pode sofrer muito com isso daí. Então na hora de crise, se precisa de mais petróleo, o mundo cada vez consome mais, não tem, a demanda aumenta, a produção diminui, o preço vai lá pra cima. É um problema que lamentavelmente estamos vivendo. E se a Petrobras não aumentar, que a Petrobras quem diz isso aí, teremos o desabastecimento, que é pior do que um combustível caro. o Brasil é alto o suficiente em petróleo, não precisava estar sofrendo como sofre hoje em dia se não fosse políticas erradas lá atrás. Estamos desfazendo algumas, algumas querem que eu vá lá na Petrobras e dê o murro na mesa e resolva, não é assim. Até se resolver, você até faria, mas não vai resolver, vai piorar a situação. Estamos devagar aí, ou na velocidade do possível, buscando alternativas. Essa redução do Piscofins é um esforço de 18 bilhões de reais só do governo federal. A projeção desse ano é a gente não arrecadar o governo federal 18 bilhões de reais. O desconto do Piscofins vem por diesel, o GLP, biodiesel e querosene de aviação. Basta lembrar que o IPI esse ano o governo federal deixa de arrecadar também aproximadamente 20 bilhões de reais. Ou se a gente deixa de arrecadar, você que está assistindo, deixa de pagar. E nós queremos é isso, cada vez mais o governo tenha menos imposto e faça algo mais e melhor com esse dinheiro, você que produz e ganha esse dinheiro. Porque o governo federal, com todo respeito, não faz dinheiro, a não ser quando usa a casa da moeda. E nós não queremos usar a casa da moeda porque é uma irresponsabilidade de rodar dinheiro na maquininha e jogar no mercado. Vê de um argentino, você diz. A Argentina está com a inflação maior que é da Venezuela. bem, eu falei há dois anos atrás o que ia acontecer. Não precisa ter bordo de cristal, não, mas não vamos polemizar esse assunto, não. É a última, hein, filho? É duas, né? Não é duas, né? Boa noite, presidente Bolsonaro. Qual é a avaliação que o senhor faz da operação de resgate de brasileiros da Ucrânia até o momento? Obrigado. Obrigado, foi uma operação muito bem sucedida, como foi aquela em Ruan em 2020, lá da China para cá, quando eclodiu a guerra, brasileiros procuraram nossas embaixadas e chegou o aviso de alerta para nós. E fomos tratando do assunto com todo o cuidado que ele merece. os brasileiros em si não tiveram dificuldade para vencer as fronteiras, outros povos tiveram, o brasileiro tinha um tratamento todo especial, o brasileiro era muito bem quisto lá fora, não teve problema e o pessoal foi ao sair do país, em especial, foram para a Polônia, aguardamos mais horas ou poucos dias para saber se eles queriam vir para o Brasil ou não. Por exemplo, uma turma veio de avião de carreira, muitos jogadores de futebol bancados pela FIFA e essas pessoas tinham mais dificuldades e nós resolvemos então fazer o resgate, né? Partimos na segunda-feira daqui com o avião KC 390 e retornamos hoje, logo depois do almoço. A gente sente no semblante das pessoas uma satisfação muito grande, um sentimento que não foram esquecidos, não foram deixados para trás e junto com 42 brasileiros tivemos mais 26 estrangeiros sendo 20 ucranianos muitos têm parentes aqui no Brasil em especial ali no Paraná 5 manos, 5 argentinos estava lá o embaixador da Argentina também ficou muito feliz agradeceu a gente e um colombiano se tiver aqui e também 8 cachorros e 2 gatos a questão dos pets é um negócio à parte, né? Eu fiquei sabendo via mídia social um clamor de uma senhora que estava lá e queria trazer seu cachorro e não tinha certeza se poderia trazê-lo então tomei conhecimento entrei em contato com o Ministério das Relações Interiores a legislação para trazer os bichinhos aí é diferente é bastante facilitada demos sinal ver então vieram 10 pets para cá logicamente esse reclamo de trazer os animais que nós tomamos conhecimento na internet vem de muita gente como por exemplo a o fu... o fu... fica quieto aí rapaz o fuinha o fuinha bota os corna aqui o fuinha o fuinha tá aqui o fuinha o que é fuinha o que é fuinha que eu não sei o que é é um animalzinho um furãozinho baixa um pouquinho é um furãozinho é um furãozinho e o que que levou você a defender animais é defender o... na verdade na verdade a minha família está na causa animal há mais de 20 anos e aí veio de família de geração e aí eu cresci nesse meio eu comecei a estudar medicina veterinária e despertei o amor também você é veterinário? não aí eu tranquei no começo do ano enfim conta da pandemia um tanto de coisa mas aí comecei tem causa de resgate animal lá em São Paulo e aí desenvolveu esse trabalho a gente resgata em média 10 animais por semana eu acho que é mais difícil tratar de animal porque ele parece que não demonstra sentimento é isso mesmo? ah não demonstra demonstra? mas não com por vezes não tem ruído nenhum é que assim por muito tempo a causa animal ela não foi muito bem interpretada porque as pessoas tratavam animais realmente de uma forma como se fosse somente um animal e com o passar do tempo os animais se tornaram o filho das pessoas e as pessoas começaram tiraram esse olhar de objeto justamente e por muitas vezes a única companhia daquela pessoa é um cachorro é um gato sim é um furinho é um furinho e quero deixar aqui também os parabéns ao governo que o senhor está fazendo diante da nossa causa a lei que o senhor aplicou para os maus tratos isso daí foi muito beneficente a gente lá na casa de resgate que a gente desenvolve a gente combate essa causa na questão de pessoas que agridem enfim maltratam animais e muitas vezes quando a gente vai enquadrar essas pessoas para retirar o animal era muito difícil porque não existia nenhuma lei e hoje a gente tem isso essa lei que proíbe e aumentou a pena de prisão foi a lei sanção isso quem é o autor da lei sanção Fred Costa a Dona Gerais estava lá hoje também estava lá também a Luiz Amel Luiz Amel estava lá com a bermuda estava com a bermuda lá logicamente quem tem um um carinho especial para o animal uma oportunidade como essa até para a pessoa se conhecer você conhecia pessoalmente a Luiz Amel não somente pelo pelo Instagram mesmo e o Fred Costa conhecia pessoalmente já a gente segue e tudo mais mais alguém que mexia com o animal aqui eu mexo com o montão de animal do meu lado aqui tem um urso pando aqui vem cá vem cá vem cá valeu valeu obrigado tem um urso tem um urso aqui o Gil de São Paulo que aprovou um projeto ano passado foi inventado e foi derrubado o veto que disse o projeto sobre liberdade religiosa o governador fechou todas as igrejas nos centros religiosos e nós aprovamos esse projeto que o Dória vetou nós conseguimos no parlamento derrubamos esse veto e aprovamos esse projeto não tem nada a ver com o animal não mas muito bem vindo ao projeto que é a liberdade liberdade valeu Gil obrigado Gil mais alguém aqui mexeu com o animal aqui quer botar a cara aqui vem 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 quer não quer ficar aí você que sabe quer botar a cara aqui primeiro quem é você você apresenta aí eu tenho um o Jair Messias eu tenho a Beyoncé você tem um cachorro chamado Jair Messias caramba tá aí ele pra casa eu tenho cinco que eu não tenho família no Brasil então se eu entrar de licença agora o Morão não assume assume o Jair Messias é isso mesmo ele é o amor de pessoa igual o senhor valeu 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 tu é até o Uruguai ou cara? Uruguai agora eu sou brasileiro tá legal tudo bem então o resgate foi muito bem sucedido o pessoal ficou muito feliz tive a satisfação de apertar a mão deles senti logicamente muita emoção parte deles e logicamente né é triste porque muita gente deixou muita coisa pra trás deixou imóvel deixou deixou objetos deixou amigos familiares é muito triste a gente alguns que eu conversei ali estavam torcendo pra acabar logo pra poder retornar pra lá então a gente espera que acabe logo esse conflito e tudo volte a normalidade lá na região mas o que foi assim? a última aí boa noite presidente meu nome é Marco Antônio Costa estou substituindo Augusto Nunes aqui no Pinhos nos diz gostaria de perguntar pro senhor se o senhor enxerga a possibilidade de aprovação da reforma relacionada a exploração de minerais em terras indígenas e também outros tipos de exploração econômica desses territórios com o intuito de prover pro Brasil maior autossuficiência no que se refere a exploração mineral e produção de fertilizantes boa noite obrigado é Marco Antônio já falei no assunto agora há pouco né espero assim a urgência foi aprovada com uma margem de voto bastante considerável então a gente acha que o mérito daqui a um mês aproximadamente é de ser votado e siga para o Senado brasileiro e deixo claro que o projeto não é impositivo não é você pode ir lá agora explorar os indígenas tem que dar o sinal verde pra você explorar e grande parte dos indígenas que eu tenho conversado nas minhas viagens alguns veem a Brasileira são favoráveis a isso eles podem ter seu ganho com o Reuters em cima disso aí e servir para benefício deles e de toda a população brasileira presidente posso te contar a velocidade mais rapidinho pra eu te encerrar aqui você conhece a ex-primeira-dama britânica Margaret Thatcher que tirou o reino do socialismo e botou num caminho de prosperidade sabe qual é a frase que ela tinha qualquer mulher que entenda os problemas de cuidar de uma casa está quase apta a entender os problemas de cuidar de um país valeu vamos lá pessoal facebook youtube instagram nosso na ordem de 50 mil tiktok também pingnos de 100 mil jovem panil 40 mil está chegando na casa somando os demais aqui 200 mil pessoas ao vivo que temos conhecimento aqui a todos vocês muito obrigado pela audiência esperamos voltar semana que vem prezado Augusto Nunes equipe do pingnos isso muito obrigado pela transmissão do nosso sinal vamos encerrar aqui até quinta-feira que vem que vem se Deus quiser valeu